Falando em pré-candidatos a prefeito, o Estevam segue com a gente, porque não só Guilherme Boulos, mas outra pré-candidata, a deputada Taba Tamaral, estavam coincidentemente hoje juntos num mesmo evento e o Estevam acompanhou e vai trazer as informações de como foi, se teve algum tipo de climão ou pelo contrário, tem um bom clima entre esses dois deputados federais que atuam também em áreas próximas, mas que vão se enfrentar nas urnas em outubro, Estevam. Com certeza, Yuri, esse evento foi realizado na Secretaria de Educação aqui de São Paulo, teve a presença do Ministro da Educação, Camilo Santana, e também de algumas autoridades, senadores aqui do Estado de São Paulo e os deputados, Taba Tamaral e também Guilherme Boulos. Dá para dizer, Yuri, trazendo aqui a percepção de repórter que estava no local, que os dois estavam nas suas posições protocolares, bem naquele sentido profissional do exercício do deputado, eles estavam ao lado do ministro, acompanhando a agenda, se posicionaram também ao lado do ministro durante a coletiva de imprensa, antes do evento começar, e aí os dois se dirigiram até aqui o auditório, onde aconteceu o lançamento do programa Pé de Meia aqui para São Paulo, que é um programa que vai repassar uma espécie de bolsa para os estudantes secundaristas aqui do Estado nos próximos anos. Uma bolsa que vai poder ser paga mensalmente, um valor mensal para os estudantes, e também um valor anual para que a permanência nas escolas aumente e que a evasão, então, por consequência, diminua. Nesse evento, somente Taba Tamaral foi quem pôde utilizar o microfone para falar. Ela foi a propositora desse projeto lá na Câmara dos Deputados, então contou um pouco da história. Após o evento, Yuri, para fechar, aqui na participação, a Taba Tamaral concedeu uma entrevista coletiva e eu perguntei para ela como é que era essa situação, estar ao lado de Guilherme Boulos no local, sendo ela a propositora do projeto que hoje vem sendo lançado aqui, e também sobre essa candidatura, sobre esse cenário eleitoral que está se desenhando aqui em São Paulo. Ela disse que a situação é muito tranquila, que o Guilherme Boulos é colega dela na Câmara dos Deputados e que até esperava que mais políticos pudessem estar juntos. Então, não houve nenhum tipo de climão, os dois mantiveram as suas posturas aí de deputados, mas é claro que nos bastidores e na política a situação é diferente. É com você.